Beleza galera, então vamos nós por aqui Finalizar aqui a carga Embarcando aqui o trator de esteira Fit Alice 14C Positivo pessoal Essa aqui é a nossa, é a minha primeira viagem aqui com prancha No primeiro frete de muitos que virão, se Deus quiser Embarquei ontem o tratorzinho e a grade E agora vamos colocar o trator de esteira Agora é só alinhar ele em cima direitinho Ei, abaixa o... Não, não, não É um pouquinho pra trás pra desengastar E aí abaixa o... É Agora abaixa A minha falta colocar a lâmina, é manobra hein Agora chega pra frente até encostar na grade devagarzinho Ei Ei, para um pouquinho Pronto Embarque do 14C Turbo Concluído, ó fera Show hein Com só filé Obrigadão aí Botei foi fé Erguei as rampinhas aqui Agora é pra nós colocar a lâmina Olha, vamos usar pra erguer aqui no sistema automatic Olha que beleza Só de fácil a operação, ó Só de fácil a operação, ó Positiva galera? Então a carga já tá quase finalizada Falta agora só colocar a lâmina aqui pra gente dar prosseguimento na viagem Positiva Porcadinho Silva E é só no canal de Seu Pesados Tudo de bom pra vocês Até os próximos vídeos Tchau